Nós estamos acompanhados muito de perto e o que nós podemos dizer apenas é que a situação é preocupante. É preocupante porque, mais do que isso, só as equipas médicas é que poderão se pronunciar, nós não somos médicos. Mas estamos a acompanhar com bastante preocupação e prova disso é que despachei hoje, a partir daqui de Lisboa, o ministro Teto António, que é o ministro das Relações Exteriores de Angola para Barcelona. Foi pública a chamada que eu realizei à senhora dona Ana Paula dos Santos a semana passada, portanto isso evidencia que o contato com a família existe. Muito obrigado.